Luan Santana vai fazer uma live dentro de um estádio com transmissão da Globo e os próprios fãs estão criticando o Luan, entenda? Roda a vinheta! A outra imuneta, bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil! Bom galera, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz, se você gosta do canal TV, meu sertanejo, se você gosta também do cantor Luan Santana, como eu, admiro muito o Luan, um cara muito inteligente, muito artista, né? Só que desta vez deu um pouquinho ruim que eu vou explicar pra vocês, se inscreve no canal também, aqui no canal a gente fala tudo sobre sertanejo, curiosidades, polêmicas, tudo, resumo das lives também, esse final de semana vai ter muitas lives bacanas, amanhã vai ter um esquenta do Zeneto Cristiano, aqui uma live da dupla João Marcos e Danilo, vai ser muito massa aqui no canal, às 15 horas da tarde, beleza? Então não pode perder. E também segue a gente lá no Instagram, se inscreve no canal aí, vamos bater 600 mil inscritos. Bom turma, a Rede Globo estava atrás, né, de alguns artistas pra realizar uma live na Globo, já decidiram, vai ser o Luan Santana, estavam estudando a possibilidade de trazer o Gustavo Lima, mas pelo jeito a Globo não quer mesmo o Gustavo Lima, rapaz, trouxe o Luan Santana e ele vai realizar uma live no Dia dos Namorados, já anunciou inclusive no seu Instagram, no Dia dos Namorados depois da novela Fina Estampa, é isso? Vai ter a transmissão da live do Luan Santana junto com o Multishow. Até aí, tranquilo, né, tudo bem ele fazer uma live lá na Globo. O problema foi quando ele disse que vai ser no estádio Allianz Parque aqui em São Paulo. Todo mundo sabe que a galera tá em quarentena, né, e os próprios fãs do Luan Santana estão atacando, estão perguntando pro Luan por que ele tá fazendo essa live no estádio. Turma, vocês sabem que o Luan Santana fez uma live naquele quintal lindo dele lá, rapaz, parecia a selva amazônica ali, né, brincadeira, essa parte é muito bonita ali, a casa do Luan Santana. E ali já tinha gente ao redor da casa dele, olha que era um condomínio fechado, onde ele mora. Imagina os fãs no estádio, rapaz, ele no estádio, os fãs ao redor do estádio. Imagina a aglomeração que vai ter, e é isso que os fãs do Luan Santana estão cobrando dele, uma atitude. Por que ele tá fazendo no estádio, ele não tá pensando nos fãs dele. Até porque os fãs, você sabe como é fã, né, pode ser no deserto que os fãs vai atrás, né, brincadeiras à parte. Igual, foi na casa do Luan Santana, não teve muitos fãs ali, porque é uma área aberta e tudo mais. Agora imagina ali no estádio do Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras. As ruas ali vão estar lotadas, eu tenho certeza. E é isso que as pessoas estão comentando lá na foto do Luan. A Multishow e a Globo comentou, né, vambora, vai ser lindo. A Globo comentou, preciso de uma água com açúcar para aguentar a ansiedade por aqui, vai ser lindo demais. E aí começou as críticas, rapaz. Mano, cadê o senso? Poxa, Lu, você prometeu que não era hora de espetáculos e nem estrelismos. E é isso que o Luan Santana falou em uma entrevista de três semanas atrás. Ele comentou assim, Luan Santana sobre lives. Isso foi postado no dia 7 do 4 de 2020 lá no G-Show. Luan Santana sobre lives, na quarentena. Não é momento de espetáculo, é hora de engajamento solidário. Cantor confirma lives só com músicas antigas e revela o que tem feito em casa no período de isolamento. Ele falou, não é momento de espetáculo, é hora de engajamento solidário. A audiência tem de ser medida pela quantidade de doações, não de likes ou acessos. E aí houve uma contradição, né? Quando ele fala que não é pra fazer um espetáculo, ele vai dar um espetáculo no estádio, né? E aí os fãs continuaram comentando sobre essa live dele, né? Meteoro do Santana. Faz em casa, Luan. Não adianta levar a bandeira dizendo pra ficar em casa, quem puder. E na primeira oportunidade ir pra estádio por conta de contrato. Corretamente. Acredito que a ideia saiu da Rede Globo, né? Ela que tá realizando a live. Porém o Luan tinha que falar, não, meu propósito que eu tô passando pras pessoas é não sair de casa. Então eu não vou sair de casa. Se vocês quiserem transmitir uma live comigo, vai transmitir aqui no meu quintal, rapaz. Ou na minha outra casa. Sei lá, o Luan Santana deve ter milhões de casas, né? Lindo, mas pra que esse momento não é o ideal? Fique em casa, faz a live em casa. Olha a merda que vai acontecer. Se prepara, viu? Filho, às vezes não dá pra te defender, não. Então os próprios fãs do Luan estão atacando ele. Não é hora de espetáculo, é hora de solidariedade. Estão pegando a frase que ele falou, né? Não era pra ser uma live com um cenário simples desde o começo? Porque tudo vai mudar agora. Você tá indo contra tudo que pregou antes. Não precisava desse espetáculo. Todo em meio a um cenário tão aterrorizante que estamos vivendo. Lamentável a sua postura. Parabéns pela coragem, porque noção zero. O povo tá metendo pau mesmo. Zero painéis de LED. Zero efeitos especiais. Zero pirotecnia. Só o meu jardim e as flores. É isto. Anjo Vesgo comentou isso. Porque ele tinha falado que na primeira live dele não vai ter painel de LED. Não vai ter fogos e feitos especiais. Não vai ter pirotecnia. E agora ele tá indo totalmente contra, né? Eu gostei. Eu tenho que parabenizar aqui os fãs do Luan Santana. Porque eles não estão passando pano. Porque normalmente quando acontece alguma coisa, por exemplo, com alguma celebridade. E essa celebridade tem fãs. E normalmente os fãs tendem a defender o fã deles com unhas e dentes. O cara pode ter matado uma pessoa que a pessoa vai defender o cara. Então eu tô parabenizando aqui os fãs do Luan. Porque eles estão conscientes demais, cara. Princesa do Luan. Você já tá no estádio do rival. O erro começa aí. Nossa, mas é muito comentário. Ainda dá tempo de cancelar. Sem noção apenas. Muito bom o conceito. Pra ser feito após a pandemia. Era massa que a live fosse em casa, né? E o isolamento? Usar máscara sem isolamento social não salva vidas, tá amor? Fica em casa é ficar em casa. Rapaz, os fãs do Luan Santana estão dando um show aqui, rapaz. Uns comentários. Parabéns pra todo mundo. E está previsto na live do Luan Santana que terá 3 horas de duração. Sendo 1 hora de transmissão na TV aberta. Então, 3 horas vai ser no Multishow, Globoplay, nas plataformas do Luan. E 1 hora na TV aberta, na Globo, rapaz. Eu quero saber a opinião de vocês aqui abaixo. Deixa o dedo no like aí, turma. E se inscreve no canal, ó. Tchau, obrigado. Apertar no botãozinho vermelho, ó. Vamos parabenizar aqui, ó. Os fãs do Luan Santana. Tirei o chapéu pra vocês agora, hein, rapaz. Pelo amor de Deus. Ô, Luan, pô, você podia rever isso daí, né? Fala pra Globo, cara. Fala, não vou aceitar. Não vou fazer que meus fãs venham aqui na porta do estádio. Até porque você não vai conseguir fazer um cercado de polícia ali pros fãs não ficarem ali, não se aglomerarem. Eu duvido isso acontecer, tá? Você sabe como é fã, ainda mais... Fã... É loucura, né? Tem fã que é cego, tem fã que é consciente, que não vai lá, vai ficar em casa, vai assistir de casa. Porém... E aí? Aí a Globo tinha falado que o Gustavo Lima tinha usado não sei quantas pessoas pra fazer a live ali nos bastidores. E pra você fazer uma live no estádio? Será que precisa de quantas pessoas? Cinco? Fica a dúvida, fica a questão. Fica a dúvida, fica a questão. Fica a dúvida, fica a questão. Fica a dúvida, 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 Obrigado.